Olá pessoal, eu sou o professor Jotair, sou do departamento de computação, vou trabalhar com vocês em geometria espacial. Na geometria espacial eu vou usar um aplicativo chamado GeoGebra, para a gente trabalhar algumas coisas, já que eu não vou estar ensinando vocês a teoria, eu vou ensinar algumas técnicas com o GeoGebra para facilitar a vida de vocês na aplicação em sala de aula. Eu sou formado em matemática e licenciatura e mestrado em modelagem e matemática e atualmente faço doutorado em métodos numéricos, certo? Então eu vou estar passando para vocês, deixando aqui na descrição do vídeo o e-mail, espero que essa disciplina seja de grande valia para vocês. Nos encontramos então no decorrer da disciplina, qualquer dúvida entrará em contato. Obrigado a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto